Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Jack Bauer, fazia um tempinho já que eu não trazia vídeo novo pro canal pra vocês né, e recentemente eu dei uma animada pra tá criando um vídeo novo aqui pro canal, e vou explicar mais ou menos pra vocês como que vai ser o vídeo de hoje, tá? Há mais ou menos uma semana atrás aí eu consegui, depois de bastante esforço, chegar na Liga Master, e com isso eu liberei aqui a conquista, deixa eu ver se... Deixa eu procurar aqui... Eu liberei aqui aquela conquista de mil gemas né, o que me ajudou bastante a dar uma boa acelerada aqui nos meus muros, tá? E como vocês podem ver, estão faltando apenas 4 murinhos aqui, pra me deixar o meu centro de vila no level máximo, centro de vila 8 no máximo, mais maximizado possível, certo? E não vou falar pra vocês que foi fácil, não foi, foi bastante difícil, mas com um pouquinho de dedicação, é... funciona assim. Como vocês podem ver, é... os meus 4 quartéis estão acelerados aqui, tá? Os 4 estão acelerados, e eu tô utilizando uma tática de... metade bárbaros e metade arqueiras, pra poder fazer os ataques aí de farm, pra poder trazer esse ouro aí. Porque cada murinho desse daqui é 500 mil de ouro, então, é um trabalho aqui bastante demorado né, mas com um pouquinho de esforço você consegue. E fazendo um ataque atrás do outro né, isso daí vai te ajudar bastante, tá? Então como vocês podem ver aqui, tá faltando apenas um pouquinho mais de... de 40 mil de ouro pra mim conseguir, e eu vou fazer esse ataque aqui com vocês, tá? Pra eu poder upar esses muros aí, e... ao vivo aí com vocês, beleza? Vamos lá atacar, vamos ver se a gente encontra alguma coisa. É... eu geralmente procuro os recursos que estão expostos aqui no... nos coletores né, é... como vocês viram no meu vídeo anterior, se não viram, dê uma olhadinha lá depois. Então, vamos procurar uma vila que... dê pra pegar esses recursos aqui de uma maneira bem fácil, tá? Vamos lá... às vezes pode ser um pouquinho chato né, não sei porque eu tô gravando agora, pode ser que demore um pouco mais. Mas às vezes mesmo você demorando bastante tempo, um segredo do farm, é... você não desistir rápido da procura, tá? Às vezes você acha que tipo, ah, tem só 80 mil assim, que dá pra você entrar e roubar, mas... 80 é pouco, entendeu? Pra quem tá farmando, tem que procurar sempre mais né, no meu caso aqui... é... não, essa vila aqui também não... Eu só tô precisando de 50k. 50 mil aqui, eu já consigo fazer esse up aqui nos muros. Então, eu não vou ser tão criterioso aqui na escolha do... da vila pra mim fazer esse ataque não. Vamos lá... demorando... O flash tá me trolando aqui, não tá vindo nada. Aqui tem... parece que tem alguma coisa aqui nos coletores, mas... Não quero dar um file ataque aqui, ao vivo com vocês. Então, eu vou procurar uma coisa aqui mais fácil. Aqui ó, como vocês podem ver... Tem 173 mil disponível aqui pra saque e... E alguns coletores aqui estão expostos né. Não é possível que esses coletores não me dê aí pelo menos uns 50 mil, 55 né. Vamos lá, vamos tentar fazer esse ataque aí galera. Soltando os bárbaros primeiro como escudo. A gente vai colocando eles aqui nessa... Indo pra cima. As arqueiras atrás. Pra poder ir limpando os recursos. Certo, aqui pegou um pouquinho. Aqui já vou soltar aqui os bárbaros aqui. Fazendo um pouco... Eita, uma bomba gigante ali. Fez um pequeno estrago, mas tá bom. Vamos lá. Falta mais. Hum, vamos lá. Aqui tem mais uma. Saiu as tropas do castelo. Soltar logo um raio aqui em cima delas. Que eu não quero que atrapalhe o meu ataque. Sai daqui. Tá faltando 20 mil ainda. Vamos ver se vai, hein. Tá dramático. Eu acho que eu vou... Mudar de estratégia. Eu vou colocar bastante bárbaros aqui. Meu rei bárbaro aqui no meio. Já vou soltar a fúria dele. Arqueiras atrás pra poder quebrar essa barreira aqui. Entra aí, entro. Vamos farmar esse pouquinho que tá aqui, arqueiras. Farma. Consegue roubar esse pouquinho que falta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não deu. Falta pouco. Vou soltar... Minha única... Minha única... Recurso que sobrou aqui é um raio. Vamos ver se ele consegue me dar aí pelo menos 9 mil. Vamos lá. Caraca, eu não acredito que foi em cima, velho. Nossa, em cima. Se eu quisesse, não seria tão perfeito assim, meu. Ao vivo aí eu consegui... É... Exatamente os 2 milhões que eu precisava pra terminar de upar aí os mouros. Certo? Então vamos upar aí o primeiro. Segundo. Terceiro. E eu vou ficar completamente zerado, mas... Consegui. É isso aí, galera. Não foi fácil, foi muito difícil conseguir isso daí. Mas... É... Eu vou explicar mais ou menos pra vocês como é que aconteceu. Eu... Peguei essas gemas, como eu disse, mais ou menos há uma semana. Há uma semana atrás, mais ou menos, Eu coloquei pra atualizar o meu centro de vila já pro level 9, tá? E restavam aí pra mim 80 muros ainda roxos pra transformar eles pro level 8, né? É... Pro preto. E... Como vocês podem ver, demora 10 dias pra fazer essa atualização do centro de vila. E em 5 dias eu consegui farmar todos esses... É... Esses 80 muros. Na realidade não. Ainda falta um aqui, ó. Tem um escondidinho bem aqui. Ai, caramba. É... Não deixa de ser faio, né? Mas tudo bem. Depois eu vou fazer um farm aqui pra poder conseguir roubar esse... É... Esses 500 mils desse muro aqui. Nossa, mas caramba, velho. Não acredito, cara. Deixa eu ver aqui. Caramba, exatamente. Ó, falta um muro. Que droga, velho. Mas tudo bem. É... Eu vou farmar aqui mais um pouquinho. E com certeza já vou finalizar esse muro aqui. Mas como vocês podem ver, eu consegui fazer... É... Eu tinha 80 muros pra miupar, tá? É... Em questão de 5 dias, eu peguei esses 80 muros. 80 muros aí... A 500 mil cada um. Vai sair... É... 40 milhões. Tá? 40 milhões. E se você for dividir aí por 5 dias... Eu consegui roubar aí... 8 milhões por dia, tá? Eu acelerei cerca de... Duas vezes por dia os quartéis, tá? E roubei sem parar mesmo. Fiz um... Roubo sem parar. Pra mim poder chegar a esse número. Tá? Não foi... Fácil. Foi difícil mesmo. É... O pessoal aqui do clã ajudando bastante com tropas. Tá? Às vezes a gente fica um pouquinho negativo na doação, mas o... O pessoal sempre tá... Disposto a ajudar aqui no... No... No clã comando caveira. Pessoal aí... Bacana. Tem o pessoal aqui no chat aqui... Mandar um alô aí pra todo mundo aí que tiver. Pedro. Prado. Pro Gabriel aí ajudando a gente bastante. Certo? Pro Drauven. Bastante galera aí. Aqui, ó. O Pedro aqui pedindo pra mim não esquecer dele. Esse moleque aqui, ele... Ele disse que nasceu de seis meses, mano. Mais que precoce, velho. Pra vocês terem uma ideia. É doidão ele. Ajudando a gente bastante aí. Entrou ontem no clã e tá ajudando geral aí. É... O que mais que eu posso falar? Todas as minhas defesas estão upadas no máximo, tá, pessoal? É... Todas as minhas armadilhas também estão no máximo. Além disso, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o meu... O meu laboratório. Como vocês podem ver aqui, ó. É... Todas... Todas as minhas tropas de elixir normal estão no level máximo, tá? Estou upando aqui o corredor aqui já pro level 4, que é o máximo do centro de vila, level 8, tá? É... E aqui as tropas negras, é... Ficou a Valkyrie aqui, que eu... Não tenho pretensão ainda de utilizar ela, né? É... Falta aqui terminar de upar um pouco o... O servo. E... No centro de vila, level 9, eu já vou começar a upar o golem. E eu vou utilizar ele bastante em ataques com bruxas, né? E... Só que como eu quis dar uma aceleradinha aí, eu acho que eu já tô bem aí pra poder tá passando pro centro de vila, level 9. Tá, galera? É... Era mais isso que eu queria trazer pra vocês aí. É... É... Eu... Não calculei direito, acabei pulando esse pendito desse murinho aqui. Pulei ele. Mas tudo bem, valeu a intenção. Ficou meio dramático o vídeo. E... Espero... Ver se eu animo um pouco mais. Se você gostou do... Do vídeo aí... É... Deixa o seu like aí pra ajudar o canal a crescer mais. É... Compartilhe. É... Se você não é inscrito no canal ainda, é... Se inscreva. Tá? E... Era mais isso que eu queria trazer pra vocês hoje, pessoal. Valeu. Falou. Um abraço. Fui. Tchau. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL